Ela me ligou dizendo que largou do namorado Ela também me disse que o cara tá internado Que a depressão é feia, tô com pena, tô coitado Que o suíudo tá morrendo, que os seus dias tá contado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Ele merece uma sova, peda é uma ova Se ele tá com o pé na cova, é culpa do sapato Ele merece uma sova, peda é uma ova Se ele tá com o pé na cova, é culpa do sapato O cara tá furo, cilado, o cara tá ferrado Ai, 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 o cara tá furo, minha, minha, minha O cara tá ferrado Ela me ligou dizendo que largou do namorado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Falou que o cara é chato, a outra é de enjoado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Que largou do mal um dia antes do noivado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Que sua felicidade é que eu tô sempre do seu lado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Ela também me disse que o cara tá internado Que a depressão é feia, tô com pena, tô coitado Que o Zuiudo tá morrendo, que o seu dia tá contado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Ele merece uma sova, dedão é uma ova Se ele tá com o pé na cova, é culpa do sapato Ele merece uma sova, dedão é uma ova Se ele tá com o pé na cova, é culpa do sapato O cara tá puro, o cara tá ferrado Ai, 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 o cara tá puro, enhanhado O cara tá ferrado O cara tá ferrado Ele merece uma sova, dedão é uma ova Se ele tá com o pé na cova, é culpa do sapato Ele merece uma soba, tetão é uma loba Se ele tá com o pé na coba, é culpa do safado O cara tá ful, zilado O cara tá ferrado Ai, 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 o cara tá ful, nhanhado O cara tá ferrado O cara tá ferrado